Essa peneira a gente dá Aqui! Aqui irmão! Vai embora! Eu já saio, eu já saio! Edmilson vem com a peneira iguaína! Rapaz! Tô mais cansado que um jogador! Ô me socorre o peixinho lá ó! Cadê mãe? Cuidado gente! Tem uma faca aqui ó! Pega o peixinho! Pega o peixinho! Pega o peixinho! Aqui tem uma faca perdida aí! Aguante essa missa! Resolve não! Olha aí, olha aí! As tilapas nós vamos tirar só as piixões! Achou a faca! Achou a faca! O Willian! Olha lá o Willian lá! Olha lá o Willian! O Willian! O Willian! O Willian! Aqui! Vai os dois juntos! Aqui! 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 O Willian! Vocês estão me sujando e eu pô! Aqui! 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 Aí! Aqui! 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 Se caiu, ela pega de novo, mano. Ele levantando a mão como se resolvesse. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ele chegou no corpo, pera. Olha meu pai. Ai, ai. Olha lá, me sabe o cantinho lá, o grande, olha. Olha lá, vem com saco. Vamos ver se eu perdi ele com a mão. É, meu pai. Ele provou pro meu pai. O pai tinha mais perto que ele. Você não vai, Júlio. Tá sério? Vai lá, Júlio. Corre, vai cair. O pessoal do peixe lá fora já caiu. Isso aí é tilápia, pode devolver. Pode devolver. Pode devolver. Vamos esperar abaixar que eu não vou tirar a tilápia, não. Tilápia não, pode tirar. Tirar a tilápia. Ué, vai tirando aí. Se pegar a tilápia, devolve. Se pegar a tilápia, devolve. Pode ir pegando aí. Pode pegar. Bezer. Oi. Vai pegar muito a lambari, depois. A tilápia tem aí também. A gente colocou o rombarizinho. Olha, que grande. Olha, que grande. Dois, tudo. Dois. 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 Olha, que grande. Ela está deitar lá. Falou que vai vir. Olha, olha pra lá. Você passou um grande ou quando você estava aqui no frente. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha! Olha lá, olha lá. Ajuda, tampa! E aí! ai 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 A máquina da Bruna está descarregada, não é? A máquina da Bruna está descarregada, não é? A máquina da Bruna está descarregada, não é? Aí, missa! Ô, missa, atrás lá, missa! Problema não, pode ir! Pede pra tampar, missa! Pede pra tampar pra você, missa! Pegou quantos aí? Uns cinco, já? Não, se eu tenho casa, meu filho! Olha a menina, vem entrar! Ai, nossa, você vai te sujar toda minha! Ai, que enorme que está ali, ó! Aqui, o ele aí, o ele aí, o ele! Doara! Doara! A gente pisa mesmo! Olha, olha! Não, esse é tilapia, esse é tilapia! Olha, missa, olha o saco lá, ó! Aí, de mil só aí, ó! Aí, de mil só! O biscoito é pescar, ela tampa pra você, ó! Olha! Aí, moleque! Olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha! Olha, olha! Olha! Aqui, aqui, aqui! Olha! Olha a senhora! Ai! Não o meu, não o meu. Ai! Ai! Bicho! Não, não, não! Bicho! Ninguém deu de volta! Bicho! Vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! A gente travou aqui, que você não acredita, velho. Nossa, bicho! Rapaz, encarrou aqui, mas segurou. Se eu traíro, eu tava morto. A gente tá nessa frente, vai. Segura, amor. Eu achei que era fácil. Olha esse peneiro aí, esse peso. Olha o lugar que vai ser um guinjiguinho. Mais de morgue. Olha o cabelo dele, até o cabelo dele. Meu Deus do céu, eu tô bem! Ele tá falando dela, mas ele também tá. Olha lá, vai nessa! Olha lá mesmo, larga a peneira e tá no peixe de mão. Olha lá! Aqui, olha! Pega ele! Abaixa a peneira! Pega, pega! William, meu! Eu tô pegando de mão. O William já tá prático agora. É na mão, precisa de peneira, né? Aqui, olha lá! Meu senhor, aqui tá indo embora! Não deixa não! Não precisa de peneira aqui! Não precisa de peneira! Não precisa de peneira! Não vai mais água, não! Não deixa eu descer mais água, não! Mas passou bastante! Coloca o cano! Coloca o cano, Zezé! Vai tirar tudo! Eu tô pegando de mão! Olha lá! Olha! Pega, Jola! Pega, Jola! Ô, William! Olha! Olha o outro lado, do lado e do fora! Aí o William! Vai mudar o que é, Babu! Vai mudar o que é, Babu! Vem, meu! Vem, meu! Vem! Bate nela, peixe! Nossa, meu pai, já tá cansado!